Voltamos e já vamos direto para o Rio de Janeiro, porque o Bruno Barros vai falar com a gente sobre teatro de qualidade, é isso Bruno? Opa, é isso Vanessa, a gente mostra agora uma montagem inédita do autor paraibano, saudoso Ariano Soassuna, O Alto de João da Cruz. A peça está em cartaz no Teatro Firjan Sese, aqui no centro do Rio de Janeiro, e conta a história de um jovem que para conseguir dinheiro e poder é capaz de vender a própria alma. Rodô. Escrito por Ariano Soassuna em 1950, O Alto de João da Cruz conta a história de um jovem que faz de tudo para fugir da situação de miséria e abandono em que se encontra. Anjo e Diabo entram numa disputa pela alma do rapaz. Em troca, o João ganha poder e glória, só que aí vai degringolando a vida dele, porque ele vive a partir das ilusões criadas pelo mal, e quando ele acorda, tarde demais. A montagem inédita é encenada em comemoração aos 10 anos da companhia carioca, o Mundé. O espetáculo se passa em Taperuá, no interior da Paraíba, cidade natal de Ariano Soassuna. Para recriar esse cenário de sertão, foram usados recursos como chão vermelho e galhos secos. Um diferencial da peça é que os atores fazem interferências musicais com objetos do cotidiano, como funil e garrafa pet. Sabe quando a criança pega um funil que tem na cozinha da mãe e acredita que aquilo pode ser um microfone, um alto-falante? É isso que a gente faz aqui também, é brincar com a nossa criatividade, com o imaginário, e fazer com tanta verdade que a plateia acaba comprando e acreditando nessa história, né? Apesar de ter sido escrito há 70 anos, o alto de João da Cruz discute temas contemporâneos, como ambição, egocentrismo e poder. Eu vou levar você para uma gruta que fica na Serra da Espinhara. Lá você vai conhecer o Eremita, vai viver humildemente e vai esperar a sua morte. Vixe, vai estar certo. Eu vou, homem, eu quero purgar meus pecados, vou dar tudo que eu tenho de esmola por miserável. Quem sabe um dia eu me torno bem-aventurado. Isso aí, o espetáculo O Alto de João da Cruz está em cartaz no Teatro da Firjan Sesi, de quinta a domingo até 16 de fevereiro, fica a dica.